No começo desse ano, um estudante daqui da graduação em controle automação, ele me procurou que ele tinha um problema na empresa que precisava ser contornado relativo à iluminação. Como é muito comum, na maioria das empresas, elas têm galpões, que são galpões muito grandes, e esses galpões geralmente têm um único interruptor para várias lâmpadas em conjunto. Então, olhando esse problema, a gente resolveu pesquisar e encontrar uma solução que pudesse ser viável, sem obra, fazer com que cada um daqueles pontos de iluminação acendesse quando a gente quisesse. O funcionamento dele consiste em um microcontrolador e ele capta a luz natural do ambiente, liga ou desliga as lâmpadas conforme a luminosidade do ambiente. Aí surgiu a ideia de fazer um dispositivo para cada lâmpada, onde a gente pudesse controlar a quantidade de luz de cada ambiente. Esse estudante, ele também é um funcionário da empresa. Então, ele conseguiu mostrar para a empresa que tudo que ele está aprendendo aqui no curso de engenharia pode ser aplicado, inclusive, em benefício da própria empresa. Percebi que esse projeto foi um passo inicial, e vai vir muito projeto para frente.